Viovo de Paulo Gustavo passa primeiro dia dos namorados sem ele Uma das mortes mais tristes desse ano foi a de Paulo Gustavo que chegou a ficar mais de 40 dias internado por complicações da covid-19 falecendo nesse meio tempo enquanto estava em vida o astro de Minha Mãe é uma Peça teve um duradouro relacionamento com Thales Bretas com quem ainda teve os filhos gêmeos Romeu e Rael no dia dos namorados de sábado foi a primeira vez que o viúvo passou a data sem a companhia de Paulo Gustavo desde sua morte mas não deixou de homenageá-lo mesmo assim por meio dos stories do instagram Thales Bretas compartilhou uma pulseira com escrito ri é um ato de resistência frase dita pelo ator no especial de ano meu eterno namorado te amo para sempre escreveu Bretas em publicação no instagram para mais informações acompanhe o canal fique por dentro news não deixe de curtir e acompanhar os próximos vídeos novos 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 Obrigado.